Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves e hoje pessoal, o seguinte, atendendo aqui a vários pedidos de inscritos, né pessoal nós vamos refazer aqui aquele vídeo onde eu coloco ali a identificação na multimídia do polo do Virtus e alguns similares ali da Volkswagen que tem o mesmo sistema de multimídia aonde ele vai fazer a identificação de radares ali, seja radar fixo, móvel, polícia rodoviária federal pedágio, enfim, então ele vai fazer essa identificação ali naquele mapa central ali da multimídia do polo ou Virtus, né, eu digo polo ou Virtus porque eu tenho um polo, né, e a multimídia do Virtus é a mesma multimídia então por isso que eu dou a certeza de que também vai funcionar no Virtus também outros modelos como T-Cross, enfim, Jetta, eu já não sei porque eu não tive essa possibilidade de testar mas eu creio que vai funcionar também, tá bom? então caso você tenha aí um outro modelo da Volkswagen, pode ser que dê certo também, tá? principalmente porque o pessoal tava reclamando que no vídeo anterior, né, que nós gravamos em dezembro do ano passado o som, né, o áudio da gravação ficou muito alto, então vamos fazer essa gravação completamente sem música, tá? eu só vou deixar assim o mais possível, assim, pra vocês compreenderem como fazer isso, beleza, pessoal? chegou até aqui, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar também caso um amigo seu tenha algum modelo Volkswagen aí ou uma multimídia ao qual deve servir essa atualização beleza, somente agora nós vamos agora pra tela do computador porque é lá que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, beleza, pessoal? bom, pessoal, como vocês podem ver, nós estamos aqui na tela do Maparradá, tá? o Maparradá, pra quem não sabe, é o site onde nós vamos extrair todos esses pontos aí de alertas, tá? então, olha só, eu vou deixar aqui também o link aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, tá bom? pra vocês terem aí acesso a esse site também e fique até o final porque vai ter uma surpresa pra vocês que muitos de vocês vão gostar, tá bom? não vou dizer, mas enfim, fica até o final porque são coisas que vocês já tinham me pedido já nos inscritos que tinham me pedido nesse vídeo o primeiro vídeo que nós fizemos aqui que foi em dezembro em relação a essa atualização, beleza, pessoal? bom, sem mais enrolação, vamos clicar aqui em maparradá.com bom, vamos clicar aqui em exportar, como eu falo aqui, exportar pontos de alerta, tá? fez isso, pessoal, olha só, lembrando que quem quiser fazer doação, tá? pro pessoal aqui do Maparradá, é bacana também pra ajudar eles a incentivar eles a continuarem com essa proposta aí, certo? essa atualização vai ser aqui, ó, saiu hoje, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 11 do 4, tá? então, saiu 11 do 4, 2021, aí 5 horas da tarde e 13 minutos, então, está atualizadíssima, tá? esse vídeo de hoje, vamos clicar em avançar, tá? então, como vocês podem ver que nós temos aqui 7 pontos aqui de alerta, né? então, nós temos aqui, olha só, ponto de radar fixo, radar móvel, ponto de câmera por semáforo semáforo com radar, polícia rodada federal, pedágio e radar de lombada, tá bom? aqui é bem tranquilo, vamos clicar aqui, ó, nos arquivos, nós vamos baixar esses arquivos CSV, tá? do Excel, então, vamos selecionar aqui o tipo de arquivos, vamos clicar aqui, eu li, aceito os termos vamos, ó, desmarcar, né, clicando em cima, porque nós vamos baixar cada um de forma individual, tá, pessoal? então, olha só, vamos baixar aqui o primeiro, que é o de radar fixo, vamos clicar em exportar e já foi exportado aqui, ó, beleza, vamos voltar, exportar pontos de alerta, avançar então, nós vamos ter que fazer isso aqui com todos esses tipos de radares aqui, tá, pessoal? lembrando que nós temos que selecionar um por um e fazer de um por um, tá, então, olha só, já baixou o outro lá vamos agora baixar o de câmera, né, baixar, avançar, avançar, já tá sendo baixado, voltar, exportar pode ser, pessoal, que por algum motivo ou outro aqui, ele barre aqui pra você não baixar todos de uma vez, tá? nesse caso, você dá um tempinho aí, você volta aí e aí volta no site novamente que ele libera pra você baixar, tá bom? é bem tranquilo em relação a isso então, li, aceito, vamos desmarcar aqui e agora vamos baixar de radar, agora da polícia rodoviária federal certo, exportar vamos virar pronto, baixou o rodoviário federal avançar, li, marca o enraquinho do Excel agora vamos baixar o de pedágio né, ó, limite máximo 5 atingido então, vamos lá, vamos voltar voltar, voltar de novo vamos dar aqui um F5 aqui pra ver se ele libera a gente pra poder novamente então, olha só, vamos lá de novo vamos baixar agora o da isso aqui é bem tranquilo, isso aqui é normal, pessoal por se tratar de um serviço gratuito, tá? então, é normal acontecer isso aqui vamos exportar beleza viu como é fácil, dá um F5 lá e aí ele volta ao normal é só pra dar um sustinho na gente vamos dizer assim, tá? então, pedágio já baixamos o pedágio vamos baixar o último agora que é o de radar de lombada, tá bom? então, exportar esperar ele baixar o arquivo beleza vamos fazer, esperar ele fazer o download aqui, pessoal desse arquivo bem tranquilão como eu falei dessa vez, não vai ter música de fundo pra não atrapalhar o pessoal aí que reclamou eu reconheço que o som ficou muito alto na verdade, pessoal, eu percebo assim que depende do aplicativo se você escuta no celular, fica muito alto se você assiste o vídeo no computador fica meio que acessível e dá pra você entender o que tá sendo falado, tá bom? então é só, vamos aqui agora, eu vou clicar em mostrar e vamos abrir aqui a pasta com todos os arquivos que foram baixados como vocês podem ver, tá? então eu vou dar aqui um CTRL C e tem uma planilha no Excel, pessoal que eu vou estar disponibilizando pra vocês aqui embaixo aqui na descrição desse vídeo aonde nós vamos fazer essa interação como um todo, tá? então nós vamos aqui, planilha de radares planilha de radares essa aqui, olha só WVNPOI pode estar na versão 7.2 aí então vamos clicar aqui pessoal, também aqui é a pasta Input tá? vocês vão clicar aqui em Input vamos copiar aqueles arquivos que nós baixamos, tá? então, aqueles arquivos que foram baixados estão aqui aqui também tem que estar também os ícones dos radares tá, pessoal? então aqui eu também vou estar disponibilizando pra vocês também esses ícones aqui também tá? vocês podem fazer outro também de acordo com o que vocês acharem viável mas o interessante é... vocês baixarem esse aqui que eu sei que vai estar ser... vai ser certeza de funcionar tá bom? então, olha só como vocês viram aqui né? e preste atenção também pessoal são aqui os PNG que estão com fundo transparente então, pode ser que você encontre algum ícone com fundo branco e no mapa do radar ali pode ser que fique um pouco estranho tá bom? então vamos nos prender caso você queira fazer seu próprio ícone específico mais bonitinho mais elaborado vocês vão fazer ali com o fundo... fazem PNG como é transparente como vocês podem perceber pessoal também aqui os arquivos vão ter que ter o mesmo nome aqui, ó lombada, barra, radar enfim então vamos fazer logo isso aqui rapidão tá? porque vocês vão entender o porquê isso aqui tá? porque nós vamos ter que fazer é... botar isso aqui do modo como tá fazer aqui rapidão aqui o nome do arquivo tem que ser o mesmo nome do arquivo do referente ao ícone tá pessoal vou fazer aqui rapidão e depois volto com vocês pronto então pessoal como vocês podem perceber já alteramos aqui todos os nomes aqui correspondente ao tipo de ícone com o tipo de arquivo do Excel eu vou só separar aqui eu vou clicar com o botão do jeito do mouse pessoal em exibir aliás classificar por tipo tá? só pra gente separar aqui o que é arquivo de Excel o que é arquivo de imagem tá bom? feito isso pessoal nós vamos voltar aqui e nós vamos olha só clicar nesse arquivo aqui ó map1xlsm tá? que é o arquivo do Excel ao qual a gente vai fazer vamos dizer assim essa compactação dessas informações pra poder gerar um arquivo pra gente poder ir lá no nosso carro e fazer esse teste dessa questão dessa atualização tá bom? lembrando que nós já fizemos um teste sobre isso também vou deixar aqui na descrição o primeiro vídeo que nós fizemos que é o vídeo que o pessoal reclama que o áudio ficou muito ruim tá? então olha só aqui pessoal em name there CSV date nós vamos colocar aqui o nome do arquivo tá? no caso aqui olha só nós vamos deletar isso aqui tudo tá? vamos deletar aqui tudo e vamos colocar aqui ó aliás primeiro jogo em linguagem vamos colocar aqui habilitar tem que habilitar né? óbvio vamos colocar inglês agora sim ficou melhor pra gente poder entender né? então tem aqui name of the csv file tá? então são os arquivos os nomes dos arquivos que nós vamos ter que colocar aqui então olha só nós vamos ver aqui agora vamos importar já viu que eles importou todos os arquivos são aqueles arquivos em específico do excel tá? e agora vamos colocar as categorias tá? então quais são as categorias? como primeiro arquivo ele é de lombada então vamos colocar aqui lombada depois vamos colocar pedágio e vocês percebem como eu coloco pedágio automaticamente aqui na tela já está sendo preenchido vamos dar um enter e automaticamente ele vai colocar tudo ali bonitinho pra gente certo pessoal? vindo aqui agora em nome da categoria tá? então nós vamos colocar aqui lombada pedágio a gente pode vir aqui copiar mais fácil e aqui pessoal também aqui em categoria nós vamos colocar agora os ícones tá? da categoria nós vamos ter que voltar naquela pasta lá e de ícone por ícone tá? nós vamos vir aqui o input né? nós já copiamos as pastas os ícones aqui os dos ícones nós vamos ver que é de uma por uma tá? copiar aqui toda essa essa questão aqui essa questão da lombada então olha só lombada vamos ver aqui agora aqui em pedágio tá? polícia rodoviária lembrando que a gente tem que copiar com a extensão do arquivo tá pessoal? como aqui é png então se atentem estão copiando um arquivo com a extensão do arquivo com a extensão do png tá? então vamos lá radar fixo vamos aqui agora radar móvel c, contra v Vamos lá, semáforo, 4C, 4V, vamos lá, agora o último, que é o radar, semáforo de radar e o semáforo de câmera, tá? Feito isso, pessoal, aqui em Warming, né, aqui vocês vão marcar X, que sempre que tiver algum desses itens aqui de lombada, pedágio, polícia, rodoviário federal, radar fixo, móvel, semáforo de câmera ou de radar, ele vai emitir um aviso sonoro, tá bom? Feito todo esse processo aqui, pessoal, nós vamos clicar em Create Poll, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui um poll pronto para vocês, já está, inclusive, esse aqui, já disponível para download aqui embaixo também. Vou deixar disponível também o arquivo do Excel, vou deixar disponível também os arquivos dos ícones também, tá? Então, se atentos a todos os processos que vai estar aqui embaixo para vocês fazerem sobre isso também. Essa é a grande sacada, essa é a grande surpresa para vocês, beleza? Vou criar o poll aqui, ele vai demorar um pouquinho para criar. Vou pegar aqui um pendrive, tá? Eu vou copiar esse poll aqui no pendrive. Nós vamos lá no carro para poder atualizar juntos aqui e ver se vai dar certo ou não. Lembrando que o que eu tenho no meu carro é do ano passado, dezembro de 2020, tá? Esse aqui é atualizado, é 11 de 4 de 2021, então tem 4 meses de atualização. Para quem já assistiu o vídeo anterior, muito provavelmente vai perceber que eu moro no interior de Minas Gerais, então eu não consegui notificar os radares da minha cidade, tá? Aqui da minha cidade pouco como falei, moro no interior, de repente não teve atualização suficiente ainda para a minha cidade. Porém, eu fiz vídeos quando eu viajei na rodovia, quando eu fui para Goiânia, então eu vi que funcionou na rodovia, ele comunica direitinho ali em relação a essa questão do... Como é que eu falo? A essa questão de um aviso sonoro quando eu vi um pedágio, a polícia, um radar, enfim, então ele comunica direitinho, tá bom? Foi em específico na minha cidade para eu morar aqui no interior, tá bom? Como vocês viram aqui, olha só, 36, 222 pontos criados, tá? Então deu certo, pessoal, muito bacana, deu certo. Então, olha só, eu vou colocar aqui no pendrive, aqui no computador, tá? Vamos copiar juntos aqui. Vamos lá. O que nós vamos copiar, pessoal, é isso aqui, em específico, vai ser isso aqui, planilhas, planilhas radares, e aí nós vamos copiar essa pasta aqui, personal.porre, tá? Antes de copiar, pessoal, eu vou formatar aquele pendrive, pendrive que eu coloquei aqui no computador, para a gente não ter nenhum tipo de... Ah, mas eu sou obrigado a formatar? Não necessariamente, mas aqui, enfim, que é bobeira que tem aqui de arquivo meu pessoal, que já foi, já nem preciso mais dele. Então, agora nós vamos copiar, tá? Como falei para você novamente, ó, no meu caso específico, na pasta aqui na área de trabalho, você vai clicar em planilhas radares, né? Vai vir aqui em output, vamos selecionar essas opções aqui, eu vou dar o CTRL C, o botão direito do mouse, copiar, e vamos lá para o disco, para o meu pendrive aqui, ó, vamos dar um colar. Então, olha só, está copiando aqui, e assim que terminar de copiar aqui, pessoal, nós vamos lá para o carro, ver como é que ficou, tá? Essa atualização, se realmente deu certo ou não, e se vai também atualizar aqui para mostrar alguns pontos de radares aqui na minha cidade também. Beleza, pessoal? Vamos lá agora, vamos voltar para o carro. Então, pessoal, olha só, nós estamos aqui a bordo do nosso Polo Highline, né? Para quem não sabe, nós temos aqui um... Opa! Nós temos um Polo Highline 200 TSI. Temos vídeo também mostrando como é que faz para colocar esses ícones, tá, pessoal? Na multimídia também. Vou estar deixando esse vídeo também aqui na descrição do vídeo também, e passando no card aqui em algum momento esse vídeo também, certo? Bom, pessoal, como falei para vocês, estou aqui com o pendrive já em mãos, já, tá? Vou até ampliar aqui a tela do nosso radar do Polo, tá? Então, olha só, vamos fazer junto aqui, se vai dar certo ou não, meu irmão, aí só Deus sabe, tá? Então, eu vou colocar no pendrive aqui na porta USB, deixa eu só mudar aqui de mão, para ficar melhor para gravar para vocês. Então, pronto, já está lendo o USB, já. Vamos lá em nave, configurações, tá? Configurações avançadas, não, é... Informação de versão, atualizar. Procurando só de atualização, olha só, 11 de 4 de 2021. Lembra vocês que eu falei para vocês em relação a isso? Então, olha só, ele vai atualizar. Tá? Muito bacana, né, pessoal? Agora, a minha curiosidade é, eu moro em Uberaba, Minas Gerais, é se de fato vai dar certo aqui, dessa vez, para aparecer os ícones aqui no painel do carro ou não, né? Então, ok. Beleza, pessoal, já está atualizado. Eu vou desligar a multimídia aqui, tá? Como um todo, ó, desliguei. Está desligado, né? Vou tirar o pendrive também, tá, pessoal? Não se faz necessário manter o pendrive no carro, depois dessa atualização. Não tem o porquê disso. Vamos lá, clicar aqui novamente. Vou trazer o mapa para cá, ó. É, meus amigos. Aparentemente, não é uma mudança. Mas, enfim, vamos aqui agora, olha só. Certo, pessoal? Feito isso, né? Só que agora nós vamos ter que configurar aqui a questão dos ícones, né? Ou seja, vocês estão vendo que não aparece nem o ícone aqui, quase que não saiu. Eu creio que deve ser porque nós não configuramos aqui o ícone aqui na tela. Então, olha só. Nós vamos ver aqui em opções de trajetos. Deixa eu ver. Não. Mapa. Ó, selecionar categoria para destino específico, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Aqueles ícones lá, nós vamos colocar por aqui, tá, pessoal? Então, vamos subir, subir. Opa, aqui, ó. Achamos lombada. Vamos... Deixa marcado. Aqui, ó. Pedágio, rodoviária federal. Opa. Radar fixo. Radar móvel. O que mais? Semáforo. De câmera, de radar também. Também não. E é isso, cara. Basicamente, é isso. Vocês vão marcar aqueles ícones, como eu falei para vocês, nessa opção aqui na multimídia de vocês. Tá bom? Eu acho que não tem mais nenhum, não. Beleza. Vamos voltar, voltar, voltar novamente. E como eu falei para vocês, pessoal, não tem como realmente aqui a cidade não vai mostrar. Mas na rodovia funciona, pessoal. Como eu já falei para vocês, eu vou deixar um vídeo aqui específico para vocês sobre isso. Beleza, pessoal? Bom, pessoal. Olha só. Como eu falei para vocês, né? Se eu vier aqui, olha só. Se eu for navegar aqui pelo GPS, né? Vamos supor, para outra cidade, enfim. Ele vai mostrar aqui os ícones, tá vendo? Os ícones que nós colocamos, eles vão estar funcionando. Como eu falei, pessoal, aqui é Delta, é outra cidade, tá? Mas como eu falei para vocês, infelizmente, em Uberaba não vai ter, tá? Não tem ainda específico para a cidade de Uberaba. Mas vocês podem perceber que os ícones estão aqui, tá? Pode ser que dependendo da sua região onde você for fazer a atualização, pode ser que funcione. Certo, pessoal? Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante para a gente. Beleza, pessoal? Que isso fosse um Deus, aquele abraço e tchau, obrigado!